Campeão carioca, campeão paulista, campeão baiano e campeão da Copa do Brasil. Ele despontou no Flamengo como uma das maiores promessas do time e parecia que o seu futuro seria sempre nos grandes times do Brasil. Mas afinal, que fim levou o Paulinho? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, faz aquela gentileza pra mim, meu consagrado. Se inscreve aqui agora mesmo no canal, ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E olha, aqui sai vídeo todo dia. E quando você se inscreve, você tá apoiando a gente a continuar produzindo esse material de forma totalmente gratuita e cada vez melhor pra você, beleza? Então agora para tudo e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, beleza? Paulo Luiz Beraldo Santos, mais conhecido como Paulinho, nasceu em Guarulhos em junho de 1988. Paulinho começou sua carreira no Vasco da Vila Galvão, um clube amador de Guarulhos. A profissionalização, no entanto, foi pelo outro Flamengo, o Flamengo de Guarulhos, em 2007. Por meio de uma parceria com o Corinthians, que acabou, na verdade, não vingando. O atacante realizou até testes no clube em 2009, mas ele não permaneceu no timão. Ele jogou pelo 15 de Piracicaba e depois se mudou pra Bulgária pra jogar pelo Ludogorets. Mas ele não se adaptou ao país e, sem jogar uma partida sequer, voltou ao Brasil. E agora, anota só, contam que o Ludogorets ia disputar a fase preliminar da UEFA Champions League e o primeiro-ministro da Bulgária foi ao estádio só pra ver o Paulinho. Só que quando ele chegou lá, o Paulinho já tinha ido embora, meu amigo. No retorno, disputou a Copa Paulista pelo 15, mas com um vínculo com o Ludogorets e a inteligência, por supostamente ter atuado com dois contratos em vigor, os búlgaros teriam exigido junto à FIFA uma indenização de 200 mil euros e o afastamento do jogador por 180 dias, além de quererem punir também o 15 de Piracicaba. Bom, em 2013, então, depois de muito embrólio e, enfim, um bom campeonato paulista, o Paulinho acabou chegando, então, ao Flamengo, já com 25 anos. Não, ele não era um menino, mas ainda era desconhecido no futebol brasileiro em geral. Mas é claro que o Flamengo tem o poder de mudar isso com o gigantesco apelo midiático que o clube carioca tem. E foi assim que o Paulinho, com uma boa estreia e boas partidas na campanha do título da Copa do Brasil do Flamengo, que o jogador ganhou de vez os holofotes, se tornou um dos expoentes do futebol brasileiro, se iludiu, deixou a fama subir a cabeça, como ele mesmo disse em entrevistas anos depois, e não percebeu que o sucesso vem tão cedo quanto também se vai no futebol. E por isso acabou se envolvendo em algumas polêmicas, como, por exemplo, o famigerado bonde da Estela, que acabou o colocando em rota de colisão com a torcida, e somado às más atuações em campo, bem, foi a gota d'água. Ele acabou deixando o Flamengo, indo para o Santos, e não se pode dizer que foi uma queda, afinal, o Santos também é gigante. O Paulinho chegou a ter algumas oportunidades no Santos, foi campeão paulista, mas nunca mais foi o mesmo Paulinho de 2013 no Flamengo. Passou então por vitória, Guarani, foi até para o futebol asiático jogar na Coreia do Sul em 2018, depois disso voltou ao Brasil, jogou pelo Nático, Anápolis e o Branco, Cacoalense, e hoje ele defende a Ferroviária do Espírito Santo. Um atacante muito bom, que tem apenas 33 anos e ainda vai jogar por bons anos no futebol brasileiro, anotem o que eu digo. Mas e você, se lembra do Paulinho? Acha que ele merecia ter tido mais chances no Flamengo e no Santos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não esquece também do like no vídeo, e quanto a mim, você já sabe. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história, valeu e tchau, tchau!